Música Guarda o contato com o meu Salvador E a doente o mal não te cobrirás Pela senda alegre caminharás E estou em contato com o meu Salvador Quando vivem muitos a verar Cujos corações transformam de cristal Carmes a mensagem de amor sem par Ó Deus o contato, ó Deus o guardar Guarda o contato com o meu Salvador Música